Primeiro feriado após a abertura da barreira sanitária em Arraial do Cabo. Acabou a barreira sanitária, não precisa mais de QR Code, não precisa mais de voucher pra estar acessando a cidade. E o primeiro feriado sem esses termos pra estar entrando na cidade, deu isso aí galera. Muita gente curtindo Arraial do Cabo, visitando. E aí ó, que maravilha gente. Sensacional, prainha está bem lotada, escadaria bem lotada. Mas a galera está curtindo, está voltando a conhecer esse paraíso aí galera, olha que maneiro. Mesmo estando liberado o acesso com carro particular, Uber lógico, que tem o estacionamento que só podem 300 carros por vez. Mas mesmo com acesso liberado, vários barcos de passeio, barco táxi funcionando, todo mundo trabalhando e todo mundo se divertindo. É isso aí galera, olha só que top que está Arraial do Cabo. Olha essa água da Prainhas do Portal do Atalaia galera. Essa é o biquentino aí agora, um pouquinho, momento, entre o trabalho e o lazer. Galera, aqui no segundo passeio tudo saiu também lotado, o pia é cheio, vou mostrar as imagens lá do pia pra vocês. O galerinha agora é o horário de pico, primeiro pro segundo passeio, é o horário de maior movimentação aqui no pia. E bem cheio galera, a galera está curtindo muito. E aqui, barcos tudo saindo, na segunda saída aí também, vamos ver como é que vai estar a Prainha do Atalaia nessa parte da tarde galera. Aí galera, fim de tarde, fim de sabadão, o feriado prolongado aqui no Rio de Janeiro, o feriado, não é só pôr no passeio ativo não. Fim de tarde, olha o desbarco galera, olha o que é a gente. E hoje é 5 de dezembro. Olha como é que está a Prainha do Atalaia galera. Bem cheio pessoal, se você gosta de vir com praia cheia, cidade cheia, música rolando, a galera curtindo, zoando tudo, temporada começou. Você gosta de mais sossego, se você gosta da época mais tranquila, espera passar a temporada, a partir de março, abril, aí começa de novo. Mas agora, dia de semana, fim de semana, até sempre bem movimentado galera. Eu vou subir o drone, pra vocês verem do alto como é que está a Prainha do Atalaia. E querendo conhecer outros lugares de Arraio do Cabo, como chegar, dicas, tem uma série de vídeos pra vocês, mais de 60 vídeos sobre Arraio do Cabo. Faz aquela maratona, confere tudo pra você não perder as dicas e conseguir otimizar a sua vida pra Arraio do Cabo. Então, vamos lá drone, vamos trabalhar. Domingão, 6 de dezembro, olha como é que está a Arraio do Cabo. Dois passeios marcados pra hoje, um iniciando agora 8 horas da manhã e outro à tarde. À tarde serão duas excursões. E amanhece nublado, ontem um sol maravilhoso, um dia sensacional ontem. E aí começou a chuva nesse domingão. Será que a galera vai desistir do passeio? Vamos ver isso aí, gente. Olha a gente aqui de cima, não sei se o pessoal tá vindo. Ah, acabou. Entrou gente aí. Primeiro já fazendo foto aí na proa, curtindo já a embarcação, antes do passeio ainda. Nova embarcação, arcão, galera, dois andares. Vai botar a parte de novos em cima, acabar a aventura, acabar só uma parte de documentação. E é isso aí, vocês vão estar curtindo o passeio aí no barco de luxo. Internet no barco, o wi-fi liberado, tá? Pô, sensacional. Dois banheiros de lado, a gente vai estar apresentando essa embarcação pra vocês, a embarcação mais nova de Arraial do Cabo, galera. O passeio e a chuva não estraga nada. Isso aí, galera. É que começou o passeio. A gente tá na apretação do passeio. A galera tá meio tímida ali ainda. A galera tá meio tímida ali ainda. Tem que comer de chuva. Tá comendo de se molhar, se ver. Tá vendo bem? Chegamos agora aqui na famosa praia da Ia do Farol. Parou de chover, tá, gente? A gente tem aí a oportunidade que a praia praticamente vazia. Vamos ver se a galera vai mergulhar. A água já tá transparente. Se a galera não mergulhar, a gente vai. Se a galera não mergulhar, a gente vai. A gente vai. NOOOOOO! Galera, mesmo nublado, chovendo, água espetacular. Olha esse visual. Galera, mesmo nublado, chovendo, Segundo passeio de hoje, a Marinha do Brasil cancelou. A chuva parou, até a chuva abriu um solzinho, mas o vento apertou, ficou um pouquinho mais forte, previsão de aumentar, e a Marinha do Brasil cancelou o passeio de barco. A gente tinha uma excursão aqui na embarcação, tinha um almoço pra excursão, um almoço de apago, tudo. E o que fazer nesse momento? Bom, a Marinha do Brasil liberou, a gente vim pra esse cantinho aqui da Praia dos Anjos, chamado Canto da Baleia, tá? E aí nesse cantinho aqui, a gente consegue parar aqui, curtir um pouquinho, pular do barco, tá? E outras embarcações também fizeram isso. Por exemplo, o pessoal veio de excursão de longe, ou a gente foi o caso igual com a gente, que tinha um almoço, né? E aí pra não perder totalmente o dia, aí a gente conseguiu dar essa paradinha aqui no canto da baleia. Outras embarcações lá também fizeram o mesmo, ó, tá? É isso aí. Como eu e Vanessa, a gente não trabalha nessa situação, o nosso trabalho é de fotografia das praias, também no barco, mas fotografia nas praias, foto de droga. Como a gente não vai conseguir fazer o nosso, prestar o nosso serviço, a gente vai fechar o nosso dia hoje, e lá nosso resgate tá vindo aí buscar a gente, ó. Graças a Deus o passeio da manhã foi bom, né? A gente conseguiu trabalhar bem, fizemos aí três mergulhos, um ensaio fotográfico, mesmo na chuva, rolou ensaio fotográfico, vamos pra casa. Então, enquanto o vídeo vai finalizando, a gente vai deixar pra vocês, dois vídeos aqui pra vocês, conhecerem mais um pouquinho de Raul do Cabo. Não esqueçam lá de dar o like, se inscrever no canal, compartilhar com eles com os seus amigos.